A maioria das pessoas não sabem, mas aplicativos que ficam em segundo plano consomem demais a sua memória RAM, causando lentidão em seu celular. Por isso estou trazendo hoje um aplicativo muito bom que vai te ajudar nisso, deixando seu smartphone muito mais rápido e muito mais limpo. Para baixá-lo é só ir na descrição do vídeo, ir até o nosso site e fazer o download, beleza? Antes, já deixa o seu like no vídeo, se atingir mais de 300 likes eu trago um top aplicativos para deixar seu celular muito mais rápido. Se caiu de paraquedas, se inscreva, ative o sininho de notificações para ser mais um inscrito mito. O Super Task Killer foi criado para eliminar arquivos de lixo do seu telefone Android e interromper aplicativos que iniciam automaticamente sem a sua permissão. Assim que você instalar o app, automaticamente ele já vai fazer uma varredura e otimizar o seu Android. Repare que na tela inicial está tudo bem identificado, é fácil de ser utilizado. Se você apertar o botão Boost com um toque, já vai limpar muita coisa inútil do seu celular. Ainda na tela inicial tem a parte de limpar, resfriamento da CPU, detecção de Wi-Fi e otimização de Wi-Fi. Apertando em limpar, o aplicativo vai procurar os APKs obsoletos que podem ser apagados, pois geralmente não está sendo utilizado. O cache do sistema, que é um dos maiores causadores de lentidão em celulares que tem pouco armazenamento interno. Arquivos baixados que podem também ser eliminados. E grandes arquivos também. Antes, olhe bem tudo o que está mostrando e selecione só o que você quer eliminar, tá? Para você não eliminar alguma coisa e depois acabar se arrependendo. Selecionou o que você queria, aperta nessa vassourinha que tem aqui embaixo, que ele vai fazer a limpeza. Em resfriamento da CPU, ele vai limpar todos os apps que estão em segundo plano, liberando mais memória RAM. Porém, você também pode escolher qual limpar ou não. Às vezes você quer deixar algum aplicativo, né? Nunca se sabe. Na parte de otimização de Wi-Fi, é possível fazer uma varredura de apps que ficam utilizando a sua internet sem necessidade. E nessa opção também você pode selecionar o que você quiser. Muito bom esse aplicativo. Além de tudo isso, nesses três risquinhos localizados na tela inicial, lá no canto superior direito, tem mais opções que você pode utilizar e melhorar ainda mais o desempenho do seu smartphone Android. Legal, né? Gostou do app? Deixe seu comentário a respeito dele. E se conhece um outro melhor, fale pra mim também aí nos comentários que eu posso trazer em um outro vídeo ou um top vídeos, quem sabe. O link para download está na descrição, só você acessar rapidinho e baixar, não tem erro, beleza? É isso aí galera, um forte abraço e fui!